Voltamos a falar da crise no setor automotivo, na Volks de Taubaté, o impasse também continua. Uma reunião entre o sindicato e a empresa está marcada para amanhã, às 4 da tarde, na Superintendência do Ministério do Trabalho em São Paulo. Em greve desde ontem, os funcionários foram até a empresa hoje de manhã, mas não entraram para trabalhar. Antes do dia amanhecer, por volta das 5 e 15 da manhã, os funcionários começavam a chegar na montadora. Na portaria da empresa, foram se acumulando, mas ninguém entrou para trabalhar. Com o caminhão de som, o sindicato informava os motivos da greve. De acordo com a entidade, a categoria decidiu cruzar os braços por causa da demissão de 50 trabalhadores do primeiro turno, anunciada ontem pela Volks, por meio de cartas. O sindicato orientava os trabalhadores a voltarem para casa. A fábrica continua parada, está em greve, enquanto não terminar esse impasse. O que ocorreu com esses trabalhadores e trabalhadoras, com esses desligamentos, então não haverá trabalho na empresa Volkswagen e esses trabalhadores vão estar retornando para suas casas. Por nota, a Volkswagen informou que aplicou diversas medidas para adequar a produção à demanda do mercado, mas que foram insuficientes. A empresa disse ainda que chegou a apresentar ao sindicato uma proposta que contemplava a continuidade do efetivo através de programas voluntários de demissão e redução do tempo de aposentadoria de 35 para 33 anos de contribuição. Mas a categoria recusou. Hoje de manhã, os metalúrgicos ficaram em frente à montadora por cerca de uma hora. E com os mesmos ônibus que chegaram, foram embora. A Volkswagen não confirma o número exato de demitidos. Preso ontem em Jacareí por furto no centro da cidade, o homem que no final de semana conseguiu fugir de dentro da delegacia. Ele havia sido preso por tentar furtar um veículo. O homem de 29 anos saiu pela porta da frente do DP sem ser notado, depois de ter sido deixado sozinho em uma das salas. O caso será investigado agora pela Corregidoria da Polícia para apurar se houve negligência das polícias civil e militar. E quatro pessoas foram presas ontem por tráfico de drogas em São José dos Campos. No bairro Santana, a polícia suspeitou de dois homens e um carro. Durante a abordagem, encontrou no porta-malas 100 quilos de produto químico utilizado para fabricar cocaína. Foram apreendidos também mais de mil reais em dinheiro e munições. Duas mulheres em um outro veículo participavam do esquema. O grupo tentou subornar os policiais com 60 mil reais. Todos foram para o primeiro DP. A seguir, a previsão do tempo, apesar do calor, olha, vem chuva por aí, hein? E com esse tempo abafado, os animais de estimação também sofrem como a gente. Você vai ver os cuidados que eles precisam. Agora, a hora certa para você, uma hora e sete minutinhos. Até já!